Começou a saga ida para o Porto Seguro. O Rafa já tá bêbado e veio direto. Nem eu nem ele dormimos. Não, você dormiu? Eu não dormi. Então é nóis. Ó, vamos entrar na cabana do Figueiro. Ô, Figueiro, tá de cuecão aí? Eu quero que você se foda. Eu tô brabo. Chegou o bebaço já lá. Eu não cheguei não, eu tô sóbrio, ó. Muito bem. Grande quevinho. O pessoal querendo dormir, o cara é mal feliz. Ó, Porto Seguro. Tem pizza aí ainda? Não, Rafa comeu. Era a última, velho. Tinha meia pizza ali. Ele entrou e comeu. Ô, Rafa, dá um teca aí. Hora de ser ganancioso. Por favor, mano. Tá fudido assim ainda. Quero mesmo? Ah, claro, mano. Meu Deus da puta. Tá vindo da manhã? Tá vindo da manhã? Seu café da manhã? Ô, Juca. Eita vodka. Boa. Daqui a pouco vem o carro buscar a gente. Vamos que vamos. Aí, galera. Acabamos de entrar aqui no carro, ó. Da forma, ó. O cara uniformizado. Salve, rapaziada. Ó, agora é o seguinte. Como é que vai rolar o rolê? Quatro mil pessoas em uma semana aí. Onze festas. E é isso aí. Diversão. Ah, mas não foi isso que eu falei. Eu queria saber agora o que vai rolar. Ah, desculpa aí. Agora a gente vai encontrar limusine. Vai passar na casa de quatro pessoas que elas não sabem que vão de limusine. Tô só esperando essas pessoas entrarem no carro e cagarem pra gente. Não conhecem ninguém. A mãe dela, sabe pelo menos? Sabe que vai mais gente no carro. Não sabe quem. Mas sabe que as pessoas que vão já mataram gente? Falou, galera. Até lá que tá bom. Já chegamos. Olha a limusine que iremos. Olha, que beleza, hein? Parece o meu carro amarelo. Olha a Porto todo dia. Vamos nela, hein? Sejam bem-vindos aí, ó. Vamos então, entrando. Puta que pariu! Caralho, viado. Caralho, mano. Meu... Tá tirando, viado. Tomou um drink aqui, mano. E aí, querido? E aí, querido? E aí, ó. Cheers! Que comece a festa, pessoal! Nossa! Eu fiquei balançado, pessoal! Uau! E aí? Tudo bem? Tudo bom? As meninas entrando aqui, ó. Ô, louco, né? O quarto não vai caber aí atrás. Pessoal, menos, por favor. Vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar. Vai cheirar aquele limão. Vai cheirar aquele limão. Bem-vindas. Nós somos aqui monitores, tá? A gente tá aqui pra propiciar uma viagem maravilhosa. Propiciar. Pra vocês. Pessoal, o que vocês precisarem, contem com a gente, viu? Ah, você tá vendo? Tá com a gente? Monitrovãos. Tô só esperando essas pessoas entrarem no carro e cagarem pra gente. Ó, estamos aqui no Free Shop, já compramos uma boa vodka. E... É, eu comprei, né, mano? E eu quis saber o seguinte. Se, realmente, o Cris é um sucesso de vendas aqui. E logo de cara, o que temos aqui? Que é Feira Bookman. Que escondeu? Aí, Cris Gil Vigueiredo. Ah, viu? Cadê? Tá voltando o 1, hein? Eu fico louco. 2 e 3. É que o 1 foi um sucesso. Oi? O 1 foi um sucesso e acabou. Esgotou. Você acha que eu devo lançar um livro, Cris? Acho que eu devo lançar um livro. Acho mesmo? Falando do quê? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já parou pra pensar em como que deve ser ter 60, 70 ou 80 anos? Aliás, gay e idoso. Deixa pra galera comentar. O que você acha que a gente vai fazer um livro sobre o quê, galera? Sabe o que eu acho? Comenta aí. Aí, galera. Todo mundo prestes a embarcar aí, ó. A galera tá animada. A gente vai ter um quarto todo dia. A gente vai ter um cachaça e putaria. É louco, bicho. Olha o nosso quarto, clã. Olha que bonitinho. Que bonitinho sou eu, não o quarto. Muito obrigado. É uma graça. Ó, o quarto dele vai ser ali, ó. Muito bom o quarto. Aqui, ó, é a Alapri V, que é onde o Cris vai ficar. Pra lá é a Fez das Cores. Pra lá é Catra. Ali vai ser MC Lan. Ali vai ser Kevinho. Ali, ali só tem mato. Não dá pra ver, mas é. Entendeu? Vai pensando na cabeça. Quem tá nesse quarto aqui do lado? Minha dúvida é essa. Ei! Hã? Não tem ninguém ainda no hotel. Nunca, no caso, não tem ninguém. Entendeu? Eu chego antes. Desculpa. Mula. Guarda esse quarto aqui pra outras pessoas do lado, por favor. Se reclamar muito, esse quarto nem vai ser seu mais. Você vai tá desligado da viagem, tá? Minha vida, mulher. Aqui, ó. Tô por aqui já com você, ó. Ó. Por aqui. Não aguento mais. Tô indo embora. Tchau. Cara, eu sou um merda, menú. Será que eu vou vencer na vida? Ai, eu não vou cortar nada não, irmão. Oxe, tá com um zoom. Pera aí. Não vou cortar nada não, irmão. Aqui é daily vlog real. E o zoom da boca. Oxe, tá dando errado aqui, pera aí. Não tava no seu cordão? Não, você pegou. Não tava no seu cordão umbilical? Cadê dizer aqui pra ver? E aí, galera? Não, não dá pra ver. Só queria relatar que eu tava muito triste que eu tinha perdido minha câmera, porque eu voltei muito feliz. Ai, eu não vou cortar nada não, irmão. Oxe, tá com um zoom, pera aí. E eu não tava lembrando de nada que eu tava fazendo. E eu não sabia onde tinha enfiado. E eu entrevistei o Catra, fui pro quarto dele, no hotel dele e tudo mais. Fiquei lá, eu, o Cris, o Rafinha, o Kevin, todo mundo. Tô tão feliz. Agora eu não queria nem falar porque achamos. Eu tinha esquecido num quarto de uma amiga nossa. E graças a Deus deu tudo certo. Fui trollado pelo Cris, vai estar no daily vlog dele. Filho da puta, porque eles acharam e não me devolveram. Lugar, tchadaço, chorando. Ainda bem. Puta que pariu, vai estar muito triste, velho. É nóis, o que é? Ó lá. Ó o Cris como ele é requisitado, ó. As meninas. Oh, tudo bom? Também fui dessa vez. O Cris tá aqui, ó. Galera, já chegou, tudo bom? Bora. Ó, ele vai te responder. Aí, galera, no meio do almoço aqui, ó. Os bronzes. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É só bronze, é só bronze. Valeu, bronze. É nóis. É nóis, bronze. Valeu, bronze. Bom, galera, tamo se preparando aqui pra sair novamente, né? Agora festa à tarde. E os novinho, ó, não aguentam. Não aguentam, ó. Ó lá, ó. Não aguentam, né, novinho? Tá aqui, ó, nanando. Que beleza, ó. Eu vou admitir que nunca tem mais pique que os moleques de 20, mano. Isso é resto. Não tá aguentando, né, Ursinhos Bilu? Eu morri, mano. Ursinho Bilu. Bom, já chamamos o carro da funerária, daqui a pouco vem buscar o corpo. Último dia de viagem, mais uma vez eu gravando o Delivog no quarto. Mas só pra avisar, pessoal, se você gostou dos vídeos, não esqueça o seu like, se inscrever nesse canal aqui, que é o canal secundário. As entrevistas, as brincadeiras, o município do teste com o Cris, o Bola e tudo mais, estão no canal principal, beleza? Corre lá, que já deve estar no ar. Beijo, até a próxima.